meio da estrada, estrada da vida, cada pedra simbolizando uma fase, fase passageira, que fica marcada na memória, é assim que quero expressar a história de uma pessoa muito especial, José Mendes. A primeira pedra simboliza a sua infância, infância essa que foram exigidas para que não fosse para um caminho errado. A segunda pedra simboliza a sua adolescência, porém essa fase foram providas de atitude, caráter e ser pela família. A terceira pedra simboliza a juventude, cheia de sonhos e realizações, onde a conquista foi expressa para obter a carta de habilitação, para poder gritar em cima da quarta pedra eu consegui. Em 24 de janeiro de 1953, na cidade de Sobraia, Minas Gerais, nasceu José Mendes. A mãe orgulhosa e sábia tratava o menino ensinando-o a crescer nos caminhos do Senhor. E logo para a surpresa de todos, José Mendes passa a dar seus primeiros passos. A mãe se enchia de orgulho, tanto melhor que podia para seus filhos. Dona Antônia, uma mulher de força, passava para os filhos uma fé inexplicável. E quando José estava com seus nove anos de idade, o inesperado aconteceu. Mãe, mãe, onde você está? Dona Antônia partiram para o Senhor, deixando a família de sete irmãos. Aquele menino sem experiência e sem noção de como seria a vida sem a mãe começou a chorar. Meu Deus, eu tenho apenas nove anos de idade e meus irmãos não sabíamos como seguir em frente sem aquela que nos ensinavam, sem aquela que nos acolhia e nos faltava nada, sem aquela que ficava noites de sonos esperando cada filho a dormir, sem aquela que cada manhã, cada tarde estava pronta a comida na mesa. Agora o menino José Mendes segue em frente com o direito de cuidar os seus irmãos mais novos. Assim tiveram que passar, assim tiveram que ir para Valadares. Porém, já teria que trabalhar para ajudar a família. E adquirindo um bom trabalho digno, foi trabalhar na roça. autêntico, determinado, sonhava alto com seu futuro, não media esforço e não rejeitava nenhum tipo de trabalho. Pois mais uma vez, teve mais de uma surpresa inesperada. Agora teve que trabalhar na casa dos outros como escravo. porém, o desejo do seu coração era imenso. De extremo dia, poder irmãos, tirar habilitação. Queria ser motorista, pois assim como a vida estava dirigindo seus passos, queria poder dirigir para saber lidar com as situações e chegar à conclusão e dizer que valeu a pena. Agora o menino José Mendes é um rapaz com seus 18 anos. Cresceu com os ensinamentos de sua mãe e adquiriu falsas experiências com a sua própria vida. Em 1972, casa com a jovem Maria das Graças e forma uma aliança. Com essa aliança, Deus nos presenteia com quatro filhos. Cristiano, Marta, Cleonice e Marcinem. E a sua missão não para por aqui, pastor. Pois agora que é a oportunidade, pastor Elvegas. Deus capacita-o para seguir a vida como pastor. Pastor esse que tem um carisma e simplicidade para contoros. Parabéns por ser essa pessoa abençoada e vitoriosa. São os fóruns de toda a igreja do Rebouça, de todo o Coral Jardim Iperapuera, de todo o Setú Iperapuera. Amamos você. Amamos você. Amamos você. Obrigado.